O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida de Goiânia. Segundo o delegado, existem semelhanças entre esse caso de abandono e outro registrado no ano passado. A Polícia Civil deve pedir à Justiça que seja feito um exame de DNA, para saber se as duas crianças abandonadas podem ser irmãs. Chama a atenção todo o modo desoperante, o local onde foi encontrada a criança, que um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, foi encontrada outra criança nas mesmas circunstâncias. Então tudo leva a crer que pode ser a mesma pessoa que deixou, se não um parente. A menina que foi abandonada em abril do ano passado foi deixada dentro de uma mala no mesmo local. Na época, pessoas que passavam na rua filmaram a criança ainda enrolada em um cobertor. No último caso, o menino foi colocado dentro de uma caixa com sinais de que havia nascido há pouco tempo. A criança foi socorrida e levada para o hospital. Rua L8, Papilon Park, Aparecida de Goiânia. Esse é o cenário de dois casos que vem intrigando a polícia. Duas crianças foram deixadas aqui, nesse local, próximo dessa árvore. A primeira, em abril do ano passado, uma menina. O segundo caso foi o menino. Agora, no final de semana, dia 8. Aqui, ó, tem um muro de uma escola. Ninguém viu nada. E a polícia, nesse momento, tenta descobrir quem é a mãe dessa última criança. O primeiro caso, até hoje, não foi solucionado. Há toda uma dificuldade. A rua é sem nenhum movimento. Há apenas duas casas. Não há câmeras de segurança, o que dificulta o trabalho da polícia. Mas, naturalmente, algumas semelhanças com o caso do ano passado. E esse caso intrigam a polícia e também o conselho tutelar. Para que seja feito o exame de DNA, a polícia ainda precisa da autorização da família que adotou a menina, abandonada no ano passado. Mais de um ano depois, a polícia ainda não descobriu quem é a mãe da menina. A gente conta com o auxílio, principalmente da população. Alguém que conheça, saiba, que possa dar informações aí.